Olha, a finalidade dessa capacitação é a qualificação cadastral, certo? É em todo o Maranhão, essa capacitação está ocorrendo em todas as regionais e hoje, essa semana, ela está acontecendo aqui na regional de Caxias, não só de Caxias, mas esses municípios próximos, Coelho Neto, Matões, Panarama, Timon, Codó, são vários municípios que estão participando dessa capacitação. É uma capacitação direcionada aos cadastradores, aos entrevistadores do Cadastro Único, certo? Para não habilitar, mas que a gente se aprofunde nas questões a ser vista dentro das entrevistas do Cadastro Único para garantir que as pessoas realmente cheguem aos benefícios. Para que sejam mantidos, né? Mantidos e que cheguem também, porque um cadastro mal feito pode prejudicar muitos beneficiários, muitas famílias que estejam precisando desse benefício. E a maior parte dos cadastros não são as pessoas que preenchem, né? São os cadastradores, no caso, né? Não, e não são mesmo as pessoas que preenchem, porque o cadastro, apesar de ser autodeclaratório, quem tem que perguntar e quem tem que preencher são os cadastradores previamente capacitados e inscritos na rede suas. Geralmente, as pessoas fazem o cadastro e aguardam para que o governo avalie se ele está no perfil para um dos seus programas. Mas, ao fazer o cadastro, a pessoa já adquire um NIS, né? E esse DIS é muito importante, porque, ao contrário do que muita gente pensa, que o principal é estar no Bolsa Família, não. Esse DIS pode te habilitar para a tarifa social da energia elétrica, cujo perfil é meio salário mínimo por pessoa da família. Ele habilita uma pessoa para um BPC, que é o benefício da prestação continuada, que, no caso, é um quarto do salário mínimo por pessoa da família. Ele habilita o jovem para o ID jovem. Ele habilita para o Minha Casa Minha Vida, que a renda familiar é bem maior. Ele habilita para a tarifa social da energia elétrica. Então, são vários benefícios que a pessoa tem possuindo um NIS. Isso é. Porque ali você não está simplesmente preenchendo um cadastro, mas você está conhecendo uma realidade, embora você não esteja adentrando no âmbito familiar, mas você está conhecendo uma realidade. A partir da realização, do preenchimento de um formulário. Então, a partir dali, você pode colher informações precisas, que são importantíssimas e determinantes, principalmente no que diz respeito ao acesso a benefícios, né? Já sabendo que cada programa tem as suas condicionalidades. Então, esse momento da entrevista é determinante para o beneficiário. A gente está aqui no município de Caxias para realizar a capacitação de formação de instrutores de formulários do Cadastro Único. A capacitação faz parte do processo de requalificação do Cadastro Único, tendo em vista o quantitativo numeroso, né, grande de cadastros unipessoais que nós temos no nosso Estado. Então, isso é uma proposta do governo federal, em parceria com todos os Estados, para que os Estados realizem as capacitações, requalificando os técnicos municipais no ato da entrevista, para que nós tenhamos um cadastro mais qualificado e formulários preenchidos com maiores qualificações. Na verdade, o intuito da capacitação para o preenchimento de formulários é realmente o preenchimento dele, dele próprio. A questão da habilitação, a concessão de benefícios, como o programa Bolsa Família, não depende do preenchimento do formulário, mas sim das informações. Então, para que uma pessoa possa se tornar beneficiária do Bolsa Família, por exemplo, ela tem que se enquadrar nos pré-requisitos do programa. E depende de como esse formulário foi preenchido. Claro, esse formulário tem que ser preenchido com qualidade, com as informações que reflitam realmente a realidade daquela família.